E aí meus amores, amados e amadas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimo, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus! Bom gente, e o vídeo de hoje eu vim testar com vocês 4 lentes de contatos que eu comprei na Shopee Eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou falar tudo pra vocês e depois vocês vão saber de tudo E é isso, vem comigo! Bom meus amores, como eu falei no início do vídeo, o vídeo de hoje é 4 lentes que eu comprei da Shopee Confesso pra vocês que eu fiquei muito surpreso, porque chegou tipo assim super, hiper, mega rápido Comprei 4 lentes lá, eu se eu não me engano paguei 10 reais e saiu frete grátis, eu acho, não me recordo Comprei 4 lentes da Shopee, elas vieram nessa caixa, nessa sacolinha Eu comprei 4 lentes, gente, eu confesso que eu não lembro, não me recordo todas as cores da lente, tá? Eu vou falar aqui, eu vou saber mais ou menos qual é a cor da lente Eu sei que uma é Puri, Azel, a outra é Grey, Fame Grey, a outra é Patai, Skin Grey, que é a cinza Essa daqui, gente, é a cinza que venho, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho E a outra é Amistice, Amistice 3 lentes são da Magisters, Color Contact Lentes E a outra é Fresh & Go Uma só é Fresh & Go, que é essa daqui E o restante é dessa marca Magisters Tá? Elas vinheram tudo na caixinha assim Vinheram dentro dessa caixinha aqui E graças a Deus, mesmo eu pagando 10 reais, gente, eles mandaram o porta-lente, ó Mandaram o porta-lente, tudo bonitinho Aí vem os 4 porta-lentes que estão aqui dentro, todas as lentes Venho num pacote assim, ó Elas vêm dentro do pacotinho assim, embaladinha, toda bonitinha E aí eu abri, coloquei dentro do pote, só que eu não testei nenhuma Eu queria testar NVIDIA com vocês, gente Eu confesso pra vocês que eu sou apaixonada, assim, por lente E eu nunca imaginei na minha vida que ao invés de eu comprar uma lente, eu compraria 4 O meu sonho sempre foi ter lente Já tive lente duas vezes, sim Aqui tá todas as caixinhas, os babados dela, ó Que venham e todas, tá? Coloquei no negócio Então eu guardei essas caixas, coisas assim, pra gravar vídeo pra vocês, mana Vamos lá para a primeira lente A primeira lente, gente, eu vou escolher aleatoriamente A primeira lente é uma amarela Ela é dessa cor aqui, ó Amarela Tá vendo? E vamos ver como que ela vai ficar no meu olho Eu vou ver se eu consigo colocar aqui Porque eu já sou muito acostumada a colocar lente Então assim, eu já coloco lente até sem espelho Mas aqui pro vídeo eu vou tentar colocar ela, ó Tô abrindo E eu vou tentar colocar ela aqui, tudo bonitinho O espelho tá aqui do meu lado Vou colocar o de super zoom, porque pra mim é mais fácil pra enxergar É dessa cor, gente, ó Olha que amarelo lindo Ela é muito tolker, tá, cara? Vou colocar aqui olhando pro espelho e já volto Pera aí Gente do céu! Pera aí, vamos perto, vamos para o zoom, bicha Mana do céu! Até tremiu o babado Mana, que lente babado pra gravar vídeo Gente, eu já amei essa lente de coração Olha isso, a cor Gente do céu! Eu super amei essa Eu achei que elas iam ficar muito artificial e muito feia Custaram 10 reais Eu vou ver se eu acho foto dela e vou colocar aqui do lado pra vocês, tá? Vamos para a outra, gente A mesma lente Só quero colocar nos dois olhos Tudo bonitinho Mana do céu! Gente, eu achei um tudo Super amei essa lente, mas eu acho que tem pelo Essa daqui, ela custou 10 mangos Não sei se eu coloquei errada Ao lado ao contrário Porque essa daqui tá irritando mais do que a outra Não sei se caiu pelo, mas Cara, ficou babado, mana E ainda tem mais 4, 3 lentes pra mim testar com vocês Essa está super aprovada Ela não ficou tão natural Mas criou aqui pra gravar vídeo Mana do céu! Pra gravar vídeo é babado de maquiagem E os paranauê É que assim, na câmera ela tá uma cor muito linda, cara Muito linda Mais bonita ainda do que pessoalmente Então assim, mana Pra mim gravar vídeo Vai ficar um toodle Já vou pegar outra pra mostrar pra vocês Vamos para a próxima Eu vou pegar também aleatoriamente isso aqui Eu peguei essa Vamos ver a cor Creio eu que seja a verde, gente Agora vamos lá Eu amei aquela amarela Cara do céu Vamos para a verde Eu gosto de abrir tudo Que aí depois eu não fico igual louco Tentando abrir o negócio aqui Pegando babado, bicha Gente, eu confesso pra vocês Que a cor dela é muito básica Assim Sabe? É um verde bem clarinho, ó É um verde meio azulado Mas Bora ver no zóio, né? Tem que ver no zóio Não adianta só ver a cor dela normal Eu tenho que ver ela no meu olho Aí eu vou colocar ela aqui pra vocês Gente, olha essa verde Vamos para a outra Gente Perdoem o choro Que eu vou chorar muito nesse vídeo Coisa que eu não choro há anos Eu vou chorar nesse vídeo Gente Para Que eu tô lindo Gente, olha essa verde Cara, muito perfeita, velho E super valeu a pena Por 10 reais Eu ainda comprei mais Vai vir mais Só que aí Eu estou testando Ambas E assim Aqui na câmera Ela ficou um verde babado Mano do céu E pessoalmente Ela tá um verde meio fraco Mas Assim, eu tô amando esse verde Cara, pra gravar vídeo Eu tenho que lavar elas E tenho que comprar o soro Delas mesmo Barababra Será que essa daqui Eu amei Essa daqui É babado, velho Se vocês quiserem comprar Cara, compra Vai lá na Shopee Que tem promoção quase todo dia Ainda tem duas Tem uma rosa com roxa E tem a Cinza, 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 cinza Vamos ver que cor a cinza Vai ficar no meu olho Vamos ver, né? Mas assim Super natural, cara Amei, 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 ameize Ameize, ameize Ameize Muito ameize Se removida Parece outra coisa, velho Mas O meu olho Ele é bem escuro Ou o meu olho é claro Não Meu olho nunca foi claro E nunca será claro Mas Meu olho é escuro Eu vou pegar agora Porque eu sei as cores que é Eu vou pegar a rosa Com um roxo Que é essa daqui, gente Foca no babado E bora lá pra rosa com roxo Para essa daqui, gente Gente, a cor dela é babado Olha isso Cara, eu amei, amei Amei Agora vamos para as outras E aí Eu vou falando tudo bonitinho Vou colocar essa daqui Gente Essa foi a que menos deu diferença, cara Por quê? Porque ela é um roxo com rosa Então assim A diferença dela é muito pouca Eu gostei dessa Mas a diferença tipo dela É muito pouca Ela tipo assim Ficou meio amarelo Com roxo Ficou perfeito Só que assim Pra gravar vídeo Eu acho até que fica top De longe Nem percebe muito Que eu tô de lente Mas de perto Já dá pra ver Mais ou menos assim Que eu tô de lente Deixa eu colocar outra Porque aí Colocando a outra Vocês vão conseguir entender Ela tem tipo A pegada de dourado Tá vendo? No meio Com roxo Vamos colocar ela Gente Desse lado Vocês já conseguem Verem mais É que eu não sei Se minha luz tá fraca Minha ring light Tá meio clara E também Gente Eu tô usando a luz solar Então assim Pra mim Tá muito mais fácil Desse lado Vocês vão conseguir ver Bem nitidamente Tá vendo? Mas Essa eu amei De longe Assim Dá um contraste Dá pra ver que Você está de lente Sabe? A cor dela É super Hiper mega natural Então assim Ela é uma lente Já mais escura Não é uma lente Tão clara Igual eu imaginaria Que seria Mas Tudo jóia Tudo bonitinho Essa eu também gostei Aí gente Agora só vai ter a cinza Gente Ela é muito cinza Então assim Oremos e torcemos Para que a cinza Seja topper Igual essa Será? Não sei Talvez Quem sabe Vamos ver Ó que linda a cor Ah Eu gostei Mas creio eu Que se eu tivesse pegado Uma bem azul Eu vou chegar bem perto No zoom Para vocês Agora já Já vou colocar outra Vamos lá Agora só falta a cinza Bicha A cinza Menina É babado E confusão Eu vou colocar As duas aqui Deixa eu já abrir Os negócios Que eu vou colocar aqui Para vocês verem Tudo bonitinho E aí no final Eu falo tudo Vamos lá Eu vou pegar a cinza Gente a cinza é grossa Ela não é tão fina Igual a outra Jesus amado Ela é grossa E olha A cor dela É um Cinza Sussamado Gente eu fiquei com um olhão Olha a diferença De um lado Para o outro Bora para a outra lente Vamos ver como Que vai ficar o outro lado Eu tenho que tomar Muito cuidado Porque eu sou muito ansiosa Então assim Manas Me perdoem Cara do céu Ficou muito perfeito Tipo assim Claro que essa não é natural Mas essa daqui É mais para maquiagem E eu fiquei com um olhão Elas parecem Gente Que ela é tipo Bem maior do que meu olho Claro Óbvio Dá para me ver isso Mas eu fiquei com um baita olhão Cara Olha isso Mano Eu amei As quatro lentes Cara Eu não sei nem Tipo O que eu vou falar Porque são Lentes super tops Super Super tops Mesmo E assim Por 10 reais Venhamos e convenhamos Mesmo se não tivesse ficado legal Se tivesse ficado bem artificial Não tem problema Porque eu comprei para gravar vídeo Claro que eu não vou ficar saindo na rua Com ela o dia inteiro Ficar com a lente o dia inteiro Só para gravar vídeo mesmo Fazer uma gravação aqui E outra ali de vídeo Mas mano do céu Gente Aqui no vídeo Ela fica uma cor E aqui pessoalmente Para mim Ela fica outra Então assim Dá para perceber Que é lente Sabe Mas para gravação de vídeo Tudo bem Eu não estou nem aí Se vai perceber que é lente ou não Querida É meu olho Eu paguei É meu Então assim Não ligo cara Não ligo Não ligo mesmo E assim Eu gostei De todas Eu vou falar tudo bonitinho Para vocês De cada uma Um por uma Bom meus amores Eu vou finalizar esse vídeo Com essa lente aqui Perfeita Que eu dei uma pausinha Para finalizar com essa Vamos lá O que eu tenho para falar Das lentes Gente Amarela Que é essa Eu achei perfeita Para gravar vídeo Porém Pessoalmente Ela não é tão natural Mas ela é bonita Do mesmo jeito Fica um amarelo babado Meio amarronzado Uma cor avelã Eu amei No meu olho E por 10 reais Eu não tenho nenhum O que reclamar Rosa Eu amei Que é a rosa com roxo Porém ela Não aparece tanto Mas eu gostei É uma lente Que eu usaria normalmente A cinza A verde Quer dizer A verde Eu super amei Também Cinza Eu gostei A verde foi a que ficou Bem verdão E as outras Três lentes Gente Ela super dá um zoom No olho Assim ó Ela super Hiper Mega Dá aquele Impacto no olho Então assim Eu gostei de todas Venho bem embalado Venho bonitinho Chegou antes do prazo Eu não estou recebendo nada Para fazer vídeo da Shopee Só estou falando Ela chegou antes do prazo Que era para chegar Dia 5 de novembro Estou gravando esse vídeo Acho que no dia 17 Ou é 18 de outubro E assim Eu super amei As quatro lentes Gente Sabe Eu não tenho nem o que falar Dessas lentes Porque assim É babado Eu gostei muito Para gravar vídeo Então cara Nem se fala Tenho amores E ainda gente Vem com a caixinha Eu achei muito legal Por 10 reais Vem com a caixinha Eu estou comprando Mais duas Que está para vir E tem Se eu não me engano Acho que mais três Que é para pagar As lentes E o que eu tenho para falar Gente O que eu tenho para falar Amores Eu amei essas lentes Não seria uma lente Que eu sairia na rua Claro Não tem nenhum porquê Mas se eu quiser comprar lente Para sair na rua Mais ou menos De um ano Mês Eu compro mais caras Porque geralmente As lentes mais caras Duram bem mais Então assim Por 10 reais É só mesmo Para cosplay Ou algo assim Para gravar vídeo Eu comprei mesmo Para fazer gravação De vídeo Porque eu achei babado Eu achei muito perfeito Eu amei as quatro lentes São as lentes assim Muito babado Muito bafônicas E eu quero agora Com desenhos Com isso Com aquilo Com estrela Com lua Que tal Melha Toda preta Toda branca Eu quero várias lentes Eu quero até conversão De lente agora Amei todas as lentes E se vocês gostaram Também Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Sobre as quatro lentes Quatro Não é oito É quatro Sobre as quatro lentes Eu quis finalizar com essa Porque eu achei muito perfeita A cor dela Ai gente Eu tô entusinada Eu não tenho nem O que falar dessas lentes E vamos lá E se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Também deixa seu dislike Comenta aqui embaixo O que você não gostou Ou o que você gostou Se vocês querem Que eu trago mais vídeos Assim de compras De coisas da Shope Tipo lente Alguns babados da Shope Comenta aqui embaixo Que aí eu trago Todo bonitinho pra vocês Comenta também O que vocês acharam Desse fundo de cenário Que eu tô gravando aqui Aqui é a minha cama E aqui é os babados Tá uma bagunça É isso meus amores Comenta Compartilha Curte Se você não é inscrito No canal Aqui se inscreva No canal Pra nos ajudar a crescer Um grande beijo De lua Fiquem todos com Deus Meus amores Comenta bastante O que vocês quiserem Que eu trago Só vocês comentem aqui Que eu trago E eu acho que é só isso Se vocês quiserem Que eu trague Outros vídeos Sobre lentes Sobre outras cores de lentes Comenta aqui Que aí eu vejo Se eu consigo as lentes Algumas coisas assim Da Shope Dos babados E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau